Ó, pega o sudo famoso, pega o sudo famoso. Não, é essa aqui, porra. Não. Olha essa aqui, cara. Pega a visão, pega a visão. Pô, não se mete não, ô... Rolha de poço. Tô procurando essa aceleradinha. Moleque, isso da moda, da moda. Vai ralão, cara. Vai, vai ralão. Ó. Que isso, cara? Que isso aqui deu um assunto. Tivei uma nova proposta, né? Não, é Atlantis. Porra. Atlantis. Foda-se, cara! Tomei aqui, cara. O que vai pra mim? Jogando-se para mim. Tomei aqui. Tem que ir pra mim, cara. Tomei aqui, cara. Tomei aqui, cara. Na parte. Tomei aqui. Essa é a música! Se nós não levantar uma guia, o que acontece? Eu sei, eu sei. Os dois tomam. Os dois tomam, se nenhum souber. Caralho, viado. Vou soltar mais, então. Eu te deixo aqui, mulher da puta. Caralho, não é possível. Tu sabe a legenda dessa? Levanta a mão. Cabeça de beterraba. Chora demais esse filho da puta. Como te amo, Meikoziel. E me escondendo a uma porrada nele, irmão. É. Cara, vou soltar mais. Escolhe outra música, mulher da puta. Vai te deixar excitada. Você não levantou a mão. Ele não levantou a mão, cara. Cara, ele é muito burro. Não, troca de música aí. Eu vou te perguntar. Foda-se. Caralho, não opina não, velho. Tá na tua boca. O que? O que? O que? Não, essa aqui... Não, essa aqui... Ah, meu Deus. Foda-se. 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 Maluqueiro, favelado, petrajado e possu de dinheiro. Ele bate? Hã? Lógico, tu errou? Tu levantou pra minha cara. Tu sabe? Então tu não bate. Tu bate o que, papai? Não, viado, não. Nessa aqui, se você... Não, sério mesmo. Caralho, não. Que isso? Bora, já agrede, já agrede. Não, ele falou que não tem que agredir, não. Ele errou, não tem que agredir. Que isso, cara? Que isso é o caralho, macaralho? Errou, tem que agredir, cara. Errou, tem que agredir. Rolha de poço do cara. Bate sim, errou, bate. Errou, bate sim, cara. Geral falando que errou, bate. Caralho. Então bate. Que isso, cara? Vai, 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 vai. Bota a mão, porra. Tá aqui, errou, bate, filho. Bora, sem muito choro. Olha lá, Jeffada errou, bate. Jeffada errou, bate. É, caralho. Mas ele também não sabia, é isso que eu tô falando. Então... É, porque ele que levantou a mão, tá ligado? Só não aguentar. Correto. É pra magoar? Vai, pra magoar. Ei, desgraça, velho. Já dói muito essa porra. Toma na minha mão, porra. Tá vendo? Furadeira, esse caralho já passou por aqui. Tá sem medo, tá sem medo. Ó, essa aqui é a antiga, hein. Pô, a senhora. Maquinado, bem trajado, sem mal elemento. Oi, vida. É o rosto, não é, Cris? Não, não, cara. Tá sem medo, cara. Mas eu não lembro o setinho sem a música do meu vídeo, cara. Caralho. Caralho, vem aqui. A minha escola é a minha favela. Não tem recuperação. Tu sabe essa toda, gente? Nela. Na minha matemática. Só uma só resultado. Diminui aqui. Já motivo pra ser cobrado. Eu digo é necessidade. Né não? Tô mentindo. Porque já nasceu no sangue e já vem no instinto. Aqui é só lobo menor. O Ivano na montanha. E o meu prato principal é carne de pera. Caralho e fogo no motão. Vai vir no indivíduo. Vai vir no indivíduo. Vai vir no indivíduo. Pilote de beleira. É pra ninguém exerrula. A rei de ser bom. Viva, mas é piloto de fuga. Vai vir no botão lá. Pô. Pô. Tá maluco, MCPH. Caralho. Tá um a um, velho. Caralho, vai pro desempate aqui. Não quero não, viado. Pode ir. Falar no pagode. Vai. Essa aqui, ué. Porra. Porra, tu querendo te ajudar, viado. Caralho, é que acentou meu dedão só, viado. Tá vermelhão, mostra a mão. Tá vermelhão. Tem que ser mais rápido. Você tem que ser mais rápido. do que o primeiro. Não, eu levantei aqui, pô. Descantando. Quem levantou a mão primeiro? Qual dos dois? Esse já. Jeff Fader. Olha aí, filha. Olha lá. Não, tá empatado. Deu mais Jeff Fader. Porra! Não, tá empatado pra caralho. Eu vou soltar mais aqui. Três balas original, tem que vir dar de novo, velho Presta atenção, chat, nele Não, tio Aqui é a música do Flávio Vai não Falta cinco, quatro minutos de música ainda Muita caminhada Vai repetir Nesse louco modal E a nossa transparência Impromoda o mortal E que Jesus nos guarde Nesse louco modal Nem derrata a minha bala Calma, cara, porque eu tenho que saber que ele vai pro meu Vai levantar cantando uma palavra Tomara que seja ele que levantou Só que tipo de raça Tá, canta aí, então Nova gestão complexo Não, a gente tá falando do canal Não tem nem o que foi já Atividade dobrada Deve superar o cate do homem Aqui não tem pra cantar Não vai ser bom